Oi gente, tudo bem? Neste vídeo eu vou estar aqui ensinando a você fazer uma hidratação caseira com ingredientes que você pode ter dentro de casa, mas se tiver algum ingrediente que você não tem, vale a pena você adquirir, para que você possa fazer uma hidratação maravilhosa, fortalecedora, hidratante, que vai deixar seu cabelo com fio forte, e se você tiver que quebrar disso, é mais uma que eu trago aqui para a plataforma, tá bom? Vamos à receita? Mas se você não é inscrito aí, se inscreva, curta, comente muito esse vídeo e compartilhe, porque você vai estar me ajudando a trazer mais conteúdos aqui para o canal, aqui para a plataforma, tá bom? Então, pegue caneta e papel. Um abacate? Não. Um quarto de abacate ou metade de um abacate, se você for fazer com abacate, ou duas bananas pequenas ou uma banana média, tá? Você vai ter esses dois tipos de fruta aí para fazer essa hidratação. Uma colher de sopa de mel, uma colher de azeite de oliva extra virgem e uma colher de óleo de abacate, tá? São três, dois óleos potentes e o mel que é espetacular para ajudar a hidratar e fortalecer os fios. Você vai adquirir também uma ampola de vitamina A, D e E na casa de cabeleireiro, tá? Eu indico essa ampola que ela é melhor, tá bom? Como é que você vai fazer agora? Você vai bater bastante o abacate ou a banana com um pingo de água para facilitar a liquidificação dele, tá? O liquidificador, vamos dizer assim, né? Antes que eu valer rápido. Você bateu bastante uma dessas duas frutas? Sim! Você bateu bastante essas duas frutas? Então, você agora vai misturar os outros ingredientes nessa máscara. Vai misturar bastante até virar uma massa homogênea. Pega seu cabelo, coloca o pônico capilar, passa um creme nos fios para fazer o pré-couro. Trinta minutos depois, você vai lavar seu cabelo. E abre aspas. Se seu cabelo for liso, lave com shampoo sem misturar com água. Para que se limpe bem o couro cabeludo, porque cabelos lisos costumam ter o couro cabeludo oleoso, tá? Mas se for cabelo tipo 3 e 4, misture o shampoo com água. E todos os cabelos, escolha aí um shampoo hidratante e livre de óleo de coco. Por favor, não queira óleo de coco. É um pedido que eu estou te fazendo para o seu bem. Lavou seu cabelo, aplique essa máscara. Cabelos lisos, não precisa encostar no couro cabeludo. É só os fios para juntar e reconstruir, beleza? Mas cabelos tipo 3 e 4, pode passar do couro cabeludo até as pontas. Eita! Deixa aí 40 minutos e depois enxave bastante esse cabelo. Feche com o condicionador e está pronto seu cronograma para fortalecer seu cabelo sim. Principalmente se ele tiver quebradiço, principalmente se você deu química e o cabelo ficou chateado. Eu agora vou estar fazendo várias hidratações caseiras que realmente funcionam. Até porque, eu já vi uma querida dizer, e é verdade, que muitas das vezes é bom a gente colocar no nosso cabelo que a gente come. Vou abrir uma aspas e depois eu vou fechar. Abre o aspas. Cebola? Não me convenceu. Principalmente para cabelos crescos, tá? Feche com aspas. Mais hidratações caseiras. Olha, eu vou fazer uma playlist somente com hidratação caseira. Vou fazer essa playlist e vou estar sempre divulgando aqui, ligando um vídeo ao outro, tá? E eu vou te dizer, gente, é tudo de bom essas hidratações que eu vou ensinar aqui. Você quer um cabelo legal? Por favor, faça essa hidratação. Vou tentar aparecer aqui mais. O tempo é muito corrido, mas eu vou tentar aparecer aqui mais. E assim que eu puder, eu vou estar preparando a máscara e fazendo um tutorial para vocês. Mais uma vez, e eu não sei se sai aqui no vídeo o som de alguém falando, mas relevo, tá? E mais uma vez, eu vou estar dizendo para vocês, curta, comente e compartilhe esse vídeo, tá bom? Pergunte bastante que eu vou estar sempre respondendo, tá? Sempre que tem uma notificaçãozinha, eu corro lá e respondo a sua pergunta. Te mando o coraçãozinho. Me diga de onde você está vendo esse vídeo que eu vou mandar um abraço para você, tá bom? Desculpa aí a atrapalhação. Acho que já é minha marca, né? Tá bom? Eu vou estar aí com mais informações. Beijos.